Gastei 1.300 reais na 25 de março pra ver se vale a pena. Pô, ele não pegou um Rolex da 25 de março não, né? Deixa eu ver isso aqui do Rolex. Gastei 1.300 reais da 25 de março e hoje a gente vai ver se o que eu comprei valeu a pena ou não. Raulzeira, não foi comigo. Não foi, tô aqui pra analisar, pra saber se realmente, que eu sei se vai valer a pena ou não. E eu acho que não valeu, já eu tô falando logo. Eu acho, na minha opinião, que valeu a pena. Eu acho que se eu fosse lá, eu achava mais barato. Então pra mim não valeu a pena. Todas as sacolas tá aqui, Raulzeira, de tudo que eu comprei. Bom que cê pegou a sacola que não dá pra ver que tem dentro. É, não dá pra ver, não é só assim. Olha que eu comprei aqui, Raulzeira. Eita. Não é. Chinelo. Que se chama, como que é o nome desses modelos de chinelo? Slide. Slide. Ah, não é ruim não. Tá vendo a qualidade, ó. Gostinho. Senti a qualidade. Isso é ruim, gostei de plástico. Nossa, essa mãe é dura, hein, bicho. É dura igual um pouco. Meu Deus, é mesmo que tá na tauba. Não é nada. Olha. Eita, porra, cê é louco. Não, não sei lá, não curti muito não, a pisada. Olha. Mas é porque eu tô com outro diferente pra comparar aqui, né? Não, não dá, não dá pra comparar. Tem que levar em consideração isso aí também. Se eu não me engano, eu paguei cem reais. Por cem reais, eu acho que tá valendo. Cê acha que tá valendo? Acho que aqui cê não saiu perdendo, não. Mano, eu acho que isso aqui dura, Raulzeira. Mas lá de Disney da Disney... Não, eu também acho que dura. Tem uma qualidade aqui boa, eu só não gostei muito do conforto. Vamos ver quanto que tava ele original. Será que vai aparecer? Eu acho que é esse aqui, só muda a cor, ó. Farfetch. Não é o mesmo, é o mesmo, ó. Só muda a cor, né? É, muda a cor. 546. Valeu a pena eu pagar cem reais nesse aqui. Essa aqui é da hora, mano. Ó, ó, a máscara. Ó, a máscara. Cem reais tá caro pra caralho, pô. Chinelo, falseta, pô. Que é isso, cara? Isso tá aqui, ó. Oitenta reais na máscara do Jason. Da hora a qualidade. Não, mas a máscara como tá, Raulzeira? Oxe, por oitenta reais? Aqui, ó. Vou tentar botar ela aí. Como é que coloca isso aqui? Assim, ó. E aí, Raulzeira? Virou... Agora tem só que apertar aqui, ó. Eita, pê. Mas eu acho que é por aí, né? Ficou bem presa, viu? Ah, não. Não vou falar pra você, hein? Dá pra assustar. Dá pra assustar. Gostei bem sério, eu gostei. Eu gostei e achei que oitenta reais tá valendo. Você tá no lucro por enquanto. Eu acho que vai ter um objeto aí que você vai sair no prejú. Tenho certeza, velho. Vamos pro próximo produto. Ó o que tem aqui, ó. Um anel. Da hora, eu gosto. Acho da hora, acho interessante. Desdiferenciado, né, o produto. Diz Maria. Esse meu dedo é muito fino, velho. Mas, calma aí. Quanto você acha que eu paguei nesse anel do olho mágico? Você foi na 25? Foi na 25. Tudo aqui foi na 25. Então, eu já sei. Se você pagou mais de 15 reais aqui, eu jogo fora, Antônio. Tá mais jogo fora. Pagou mais de 15 reais nisso? É possível, velho. 35. 30. Tá, 35. Eu acho que no máximo aí, vai uns 30 reais valeria. Paguei 35 reais. 35. Nesse... Só respondendo aqui, peraí. Bagulho mais sério. Não, gostei dele. Diferenciado. Mas eu acho que não vale. Se você procurasse mais, eu achava até por 15. Não, eu achava, mas eu não queria andar. Lá na 25 é assim. Você tem a opção de pegar na hora ou andar a 25 toda. Quanto mais você anda, mais barato que você acha. Mas você não vai ficar andando o dia inteiro. Toma. Esse aqui você vai gostar. De novo, ele? Outro Jason. Só desinstalar o Fifa e instalar o novo, mas aí eu perco a carreira, né? Do Jason? Da hora. Esse aqui tá bem firme. Eu quero ver a qualidade. Eu sou especialista em qualidade. Então, veio. Agora que eu fui ver esse aqui, a Marissa, eu cuspir aqui, já enche. Já enche. Eu não lembro quanto que eu paguei nessa aqui. Eu sei. Tá, mas ó, vou falar pra você. Um preço que eu falo assim, vale, eu acho que eu pagaria, 50 reais nessa chique. 50 reais, sim. Olha o tamanho da caneca. Dá pra usar ele de chapéu agora. Virou o chapéu do Jason. Eu nem dá medo dele mais. Vai aparecer o Charlie Chaplin. É, não dá mais medo dele. Mas você é louco, tem que deixar assim mesmo. Bom, vai ficar só de enfeite, só e eu não lembro quanto que eu paguei. Agora aqui dentro, Roseira. Tem uma coisa aqui. Parece remédio. Você vai ficar feliz e sequinho. Eu quero. Tem carteira, Roseira. Tem a carteira, a carteira. Tá aqui. Tá ali sua carteira. Bota sua carteira aqui em cima, aqui, ó. Quanto tempo você tem sua carteira aqui, Roseira? Eita, quanto tempo, Pri? Ela que me deu. Ixi. Fazer oito anos. Vai fazer oito anos que eu tenho essa carteirinha aqui. Oito anos. Oito anos. Vou te dar uma carteira nova agora, Roseira. Tem uma foto aqui, ó. Foto do Chororó, ó. Tem que ser. É minha mãe, pô. Parece o Chororó, ela usava o cabelo de Chororó. Eu vou te dar uma carteira de presente, Roseira. A minha mãe que parece o Chororó, que usava o cabelo do Chororó. Sai. Olha esse aqui. Nossa, véi. Eu sempre quis uma dessa. E essa aqui é coisa boa, ó. É bonita, né? Feia não, até. Dá 25. Dá 25 de março, toda abordada. De basquete? Eu não sou muito fã de basquete, não. Mas deixa eu ver a qualidade dela. Eu gostei, Roseira. Ah, não tá ruim, não. Ó, tem até o cartão de visita pra você ligar lá no Victor e perguntar se é original. Você me pergunta, fala com o meu vendedor, né? Mano. Ó, ela é uma carteirinha legal, véi. Ó, Roseira, é bom, mano. Fala pra você, qualidade, tá? Não, também gostei disso aí. Qualidade. Eu não sei quanto você pagou, não. Mas eu pagaria uns 100 reais nessa carteira aí. Nessa carteira aqui? Eu pagaria. Eu não lembro quanto foi exatamente que eu paguei, Roseira. Mas se eu não me engano, foi o mais caro. Ah, então. Eu pagaria uns 100 reais, tranquilo. Eu não sei o preço, mas eu pagaria uns 100 reais. Se eu não me engano, eu paguei 120 reais nessa carteira aqui na 25 de março. Ah, eu acho que eu pagaria ainda. 120 eu também pagaria. Você pagaria, Roseira? Eu não fiz isso pra você, Roseira. Obrigado, tamo junto. Agora só falta o dinheiro. Agora eu tenho uma coisa aqui dentro aqui, Roseira. Eu até deixei com um nó aqui pra mim deixar separado. Esse é especial. Esse é especial. Calma aí, já só te ver se eu posso mostrar, posso mostrar. Essa aqui eu não posso mostrar agora, não. Essa não pode, não? Essa aqui não pode mostrar agora, não. Temos aqui... Eita, a camiseta do Menino Neymar. Lá no famoso Al-Rilau. Famoso Al-Rilau. Tailândia? Já tem, mano. Já tem? Já, filho. Tailândia aqui, mano. Você não vai acreditar. Mano, eu não faço a menor ideia de quanto custa uma camiseta do Al-Rilau. Ó, já não vou ter essa qualidade aqui, não. Dos nomes aqui, tá bem ruim. Eita, se passar a mão... Se uma lavagem sair. Uma lavagem vai sair. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos, né, lembrar que tá vindo lá da Arábia Saudita, né? Eu achei que... Pô, já, não, chegou nada pra mim não, né? Minha visão é essa. Parece camisa de time de Vars. E aí, gostou? Ah, é. Não tá ruim, não. Ó o tamanho disso aqui. Tem muito patrocinador, né, mano? Porque não dá pra entender nada. Esse que é o pior, né? Vira aí, de costa pra nós ver o nome. É isso. Neymar. Neymar. Poxa, tá faltando um ar? Ah, não. Você é louco? Como assim? Ah, não. Será que é assim mesmo? Eu acho que é assim mesmo. Que é muito alto, né? É o relevo aqui, Junior. E é só aqui, no resto, não é tão alto assim. Passa a mão aí, Roseto. Não, não sai, não. Se fosse pra sair, era pra ter saído. Bom, enfim. Eu gostei. Tá boa a camiseta. Tá boa. Pra lembrar, né, que o cara acabou de ir pro time. É da Puma. Então, sei lá. Eu acho que essa camiseta aí tá vale. Vale. Pelo menos uns 100 reais, eu acho que vale. Eu paguei mais. Pagou mais? Paguei mais de 100. Não sei se eu pagaria, não. Eu tenho uma camiseta aqui agora pra gente fazer um teste. Pra ver se vai servir, né? No Julinho. Bota aí. Tem que fechar, tem que fechar. Isso. Venda aí, venda aí. Camisa do Vasco. Cata, ele sabia. Calma aí. Uma coisa linda. Aí. Agora eu tirei o avendo aí. Ah, não. Respeita, respeito. Olha só. Olha só. O sorrisal no rosto. A do Vasco não. Mas a qualidade é boa ou não? A do Vasco não, né? E aí, Roseto? O que você achou agora da camiseta? É, eu não acho feio. Eu também não sou vascaíno, sou corintiano, mas... Pô, a Cruz Malta aqui tá zoada, mano. Preto e branco tá legal. Caiu bem, eu achei. E eu achei com qualidade legal. É uma roupa da capa, né? Essa camisa bonita. Nossa, eu lembro dessa cara aqui, mano. Eu lembro que eu tinha... É que tão brigado, né? Os dois donos brigou e fizeram essa foto. Por isso que tá onde costa, pô. Enquanto o Raulzeira vai dando uma olhada aqui em qual sacola ele vai pegar, eu quero lembrar e agradecer a Blaze por ser a patrocinadora oficial do meu canal no YouTube. Ó, se você tem mais um troitão e uma grana sobrando pra se divertir no site... Ixi! E lá vai público, hein? Porra, a ágia grande aqui, então eu vou dar uma pulada, ok? Vasco não merece nenhum. Ah, que isso. Tô com uma coisa aqui na cabeça aqui, ó. O que que é isso aí? Isso aqui, aparentemente, que você comprou, é um boné, né? Pô, com todo respeito, porra. Prada, Milano, todo de... Como que é isso aqui, Pri? Veludo. Veludo, isso. Eu sempre pergunto pra Pri, que ela que entende essas coisas. Mas eu achei legalzinho, hein, Rosi? Eu achei legalzinho, mas eu tenho certeza que um boné original desse é absurdamente caro. Não, isso aí deve ser muito caro, muito, 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 muito. Eu vou até ver, eu gosto de ver, eu gosto de ver. E se eu não me engano, foi cem reais. Vamos vender internet com o Tequito? Eu acredito que vai estar mais de milzão, Rosi. Ó, esse aqui é o mais parecido que a gente achou. É de veludo. É, maravilhoso. E ele é mais simples. E é bem mais simples. Então, provavelmente, se isso aqui for original mesmo, que a gente não sabe se existe original... Pronto, será que vai ler aí, pra nós ver? Prada.com. Oxi, clica aí, pai. É da Prada mesmo, é o site. Prada.com. É inserguida. Caminho pelo menos pro site da Prada, original. O site é oficial. Meu Deus do céu, mas eu falo assim, olha essa árvore como que é, olha só. Ela até vira, é o contrário. Olha, eu não sei se original também seria assim, né? Eu não conheço esse boné, eu não sei se tem original, mas se tiver eu tenho certeza que é muito caro. É feio demais, moço. É bonito? Não é, doido, é feio demais. É isso? Não, 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 não. Eu vou testar o outro aqui, ó, que tinha dois. Mas da Lacoste também... Ah, esse aí também é paralelaço. É. Nossa, olha o meu. É, todo de Lacoste. Eita, olha esse aqui. Coisa boa. Esse aí não dá não, esse é feio demais, moço. É feio esse aqui? Misericórdia, moço. Acho que não presta nem pro frio esse aí. Deixa eu ver esse aí agora. Olha aí, meu filho. Eu sei que trabalha no McDonald's. Será que existe um amarelo assim na Lacoste? Não, existe, existe, mas não dá se pagou quanto nisso aí, pelo amor de Deus. Mano, eu não lembro exatamente quanto que eu paguei nesse também, Rosera. Não deve ter sido mais de 50 reais, não, não é possível. Não, foi mais, foi mais. Nossa, sim. Foi mais de 50, foi mais de 50. Olha, tá falando que é original, ó. Não é sabe, pô. Mas não é original, pô. Não, você viu o bordado aqui, como aqui atrás, ó. Olha isso. Eu não pagaria, não. Entre Adidas e Nike, qual que você gosta? Ah, Nike, meu filho Nike. Nike? Não gosto muito de Adidas, não. Então, eu comprei um tênis da Adidas. Vixe, mano, esse é feio demais, mano. Eu não cabe nem... Diz ela, diz a moleque que vendeu, que é idêntico ao original. Esse aqui realmente é falso. Cara, não posso nem dizer, porque eu não faço a menor ideia. Achei nada demais, viu? Eita, papagaiada, olha. Tênis da Nike, meia da Puma e um outro da Adidas. Toma. Eita, aqui cabe mais cinco dedos aqui. Não, o meu aqui também, o meu cabe um. O conforto, Rosário, eu acho que deve ser bom. Tipo assim, aqui parece que refresca, o pé é no esquento, sei lá, é de boa. É bem fininho esse material aqui. Dá pra usar, Rosário. Vou ser bem sincero pra você. Se o cara chegar e falar que quer usar um tênis desse aqui, ele usa. Mas, tá aí, ó. Eu acho que esse tênis aqui, por mais que deve ter sido da 25, deve ser bom. Vai ficar aí, então. Temos mais um tênis da Adidas que a gente comprou na 25 de março. E a gente viu que realmente parece que valeu a pena. Temos aqui agora, Rosário, o último produto. Último? Mas ele é o último, mas não é o menos importante, né? Não, eu acho que é o mais importante possível. Tu acha? É o relógio mais caro que existe no planeta que você já viu. Eu já vi pessoalmente? Não, o que você acha que é. Não é o mais caro, né? Sim, mas deve ser aqueles Rolex. Não é o mais caro, né? Eu vou te dar um Rolex. Aí, dá 25? Dá 25 de março. Tô até com medo de ver. Tem até a sacola. Tô até com medo de ver. Ó a caixa. Olha a caixa. Ó, Rosário. Não, pega o peso. Olha só. Pega o peso. Ó, pesadinho. Eu não vou conseguir saber se é parecido com a original, porque eu nunca comprei. Então... Eu também nem sei como que é, mas ó, dá pra ver aqui já, ó. O acabamento da caixa. Olha só esse aqui, ó. Eita, é um adesivo. Eita, pega. Ah, Rosário. Ó, mas não tá ruim, não. Como é que a caixa veio danificada aqui já, ó? É, então... Calma aí, como é que abre esse... Aí, manda ver. Eita. Esse aí eu já vi, hein, esse Rolex aqui verdinho. Ele é o mais procurado. Caraca. Nossa, esse aqui eu não tinha visto, não. É o manual dele? O manual e... Nossa, que da hora. E o certificado, né? Vamos ver ele, vamos ver esse aí. Mas eu já não gostei disso. Ixi, o cara colocou o preço. Imagina você vai vir na Rolex comprar um relógio. Pelo JP. Ah, não, não, não. E lojinho de esquina, não dá, não, não dá, não. Não dá, não dá pra tirar. Abre ele, vamos ver, vamos ver, vamos colocar ele, vamos colocar ele no pulso. Pô, ele é pesado, hein, Rosário. É bonito, mano. Ó. Que que é isso aí? É o manual mesmo, né? Ó, aqui é São Paulo, né? Calma aí, calma aí, volta ali. Cadê? São Paulo. Ah, é onde vende a Rolex. É, onde tem o Rolex. Aqui é o certificado. De garantia. É porque tá em outra língua, né? E aqui tem, eu acho que é um comprovante, sei lá, alguma coisa do tipo. É, garantia. Ai, caralho. Se eu chegar na loja da Rolex, com essa garantia e falar, ó, seguinte, perder, roubaram meu Rolex. Tô com tudo aqui, quero outro. Mano, como que será que deve funcionar a garantia desse relógio? Isso aqui é só pra guardar as coisas, ó. Da hora, velho. Não, peraí, eu quero tirar aqui, ó. Pra nós colocar ele, ó. Olha, agora eu tenho um Rolex. Eu acho que um relógio da Rolex é mais de 50 mil reais, mano. Eu acho que esse relógio aqui deve custar mais ou menos uns 90 mil. Ó, a gente deu uma pesquisada aqui na internet, a gente achou no site da Rolex. Isso é 67 mil, né? Provavelmente deve ser esse daqui, o mesmo modelo desse outro nosso aqui. Só tem um detalhezinho que muda, né? É, só tem esse detalhezinho aqui que ele muda, que eu não sei por qual motivo que é. Eu acredito que deve ser esse aqui, ó. E o da hora é que ele também faz isso aqui, ó. Será que esse aí também faz isso? Caralho! Eu acho que não deve fazer, não. Faz uma cabaninha assim, ó. Acende. É, nada. Acende. Não, não acende, não é mentira. Olha lá, olha lá, tá dando pra ver um pouquinho só? Tá dando pra ver? Mano. Dá pra ver muito, velho. É literalmente idêntico a isso aqui, ó. Aqui no site da Rolex, tá falando que ele custa 66 mil e 700 reais. A gente sabe que tem esse detalhe. Talvez a gente não saiba se isso aqui aumenta ou diminui o valor. Mas se aumentar ou diminuir, provavelmente é pouca coisa. Não é pouca coisa. Vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários exatamente qual que é o relógio, que é esse daqui. Qual Rolex, qual modelo, que é esse. Eu cheguei mais próximo do valor, hein? É, você falou 50 mil. Agora pergunta, quanto você pagou nesse Rolex? Relógio era um valor, certo? Certo. A caixa era outro valor. Ah, não, não vem junto, não vem junto. Eu tive que comprar tudo assim. A caixa é outro valor e a sacola é outro. A sacola eu lembro, 20 reais. Só a sacola? Só a sacola, 20 reais. Da Rolex. Se eu não me engano, no total, acho que foi... Ih, desconto. 500 reais? 500 reais. Eu gostei do Rolex. Gostei do Rolex. Eu achei que tá bem feito, é pesado, é bonito. Tem aquele negócio que ele acende ali no escuro. Sabe qual é a parada, mano? Sabe qual é a parada que é foda? Sabe qual é a hora? Pera aí, mano, testou uma coisa. Ele falou que... Que tipo assim, para pra pensar comigo. Se o Neymar aparece num look usando esse aí, ninguém desconfia. Tá ligado? Ninguém desconfia, mano. Mas porra, Alec. Porra, né, mano? É a prova d'água. Com certeza deve ser a prova d'água. Hoje qualquer relógio é a prova d'água. Eita, meu relógio, Raulzeiro. Ixi, Maria. Tá funcionando normal. Bom, ó. Eita, borbulhou que você pode ter entrado água, hein, Raulzeiro. O que eu acho da hora é que se eu não me engano, posso estar falando besteira, Mas essa marca, a Rolex, eles nem vão bateria nem nada. Eles funcionam pra sempre. Por isso que são caras. Porque o mecanismo, eles fazem um mecanismo aí dentro que depois que eles ativam... Pera aí, tu passa na frente da Rolex, a loja tá fechada, tá ligado? Aí você tem que ir lá. Tipo, só fica a segurança do lado ali. Aí você vai lá, você se identifica. Diz que quer fazer uma reunião, né? Quer comprar um relógio. Aí a atendente te atende. Tu entra na salinha lá e tem a sua reunião, né? Ninguém entra lá de bobeira. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, vitrine aqui. Não é assim. Não é assim. Mas para uma catraca de outra pra sempre. O louco, Rovira. Especialista em Rolex. Você estudou em Rolex? Estudei em Rolex. Pode ser que eu esteja falando merda. Pode ser. Pode ser que seja uma outra marca, mas eu sei que tem. Eu não sabia disso. Até mesmo porque eu nunca tinha pegado um Rolex na minha mão. E essa aqui é a primeira vez que eu tô pegando também uma vez. Falso. Falso. Mas bem feito. Bem feito. Bom, tá aí, ó. Você acha que valeu a pena eu comprar tudo sem eu, Zé? Pelo Rolex. Eu acho que no geral a compra valeu a pena. Poucos itens aí não valeram a pena, mas dá pra levar em consideração. Então eu acho que foi uma boa compra. Bom, deixa aqui nos comentários se você achou que foi uma boa compra. E não esquece de deixar muito like e se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. É nóis. Fui. Nunca pegou o que é na mão? Rola. Rola. Calou. Um Rolex. Olha o brilho do Rolex. É.